Fala, filha arada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje a gente não tem dancinha no começo Hora de jogarmos um dos mods mais bizarros já feitos até então para Friday Night Funk Vamos conhecer a história de um garoto misterioso que gosta de ser chamado de Brightside E todo esse universo simplesmente bizarro e perturbador com o qual ele convive Antes da gente começar eu só quero mandar um super salve, um abraço Para o Kai e para o Andrinho que comentaram nessa minha foto do Instagram Tô cumprindo a promessa de sempre mandar um abraço para a galera que comenta lá nas minhas fotos Se você quer aparecer por aqui, corre agora mesmo e segue lá no meu Instagram Comenta nas últimas fotos que a chance de você aparecer por aqui é bem alta Recados de sempre, antes do vídeo começar já deixa o seu like para ajudar o YouTube a divulgar e alavancar as nossas produções E sinta-se mais que a vontade para clicar nesse botão vermelho aqui embaixo De inscrever-se e ativar o sininho das notificações Para não perder os mods que estão saindo praticamente todos os dias aqui no canal, combinado? Então é isso meus amigos, apaguem as luzes, peguem o lanchão reforçado Não era para essa luz estar piscando aqui né, tá muito alegre esse ambiente E vamos para o vídeo pessoal, bora conhecer Brightside e fazer o tubico fechar hein Que o negócio aqui dá um pouco de medo Bom meus amigos, estamos com o nosso jogo devidamente aberto Friday Night Funk, você começa a perceber que a bizarrice já aparece logo de cara Olha só isso aqui, essa tela de introdução, toda macabra, essa música tocando de fundo E esse personagem que aparentemente está aparecendo ali, eu sou meio míope ali Mas dá para ver uma silhueta, dois olhos assim, uma mão assim segurando na boca Uma parada muito interessante enquanto a gente começa aqui a nossa aventura É de que esse mod tem uma fase secreta Inclusive já vi um aviso aqui, ele vai ter flash piscando na tela Se você tem epilepsia, pelo amor de Deus, não assiste esse vídeo tá? Olha que bacana pessoal, a tela de introdução, o desenho que tem ali ó Todo estranho, todo bizarro ali vai ficar tocando essa música de tutorial Agora não tem problema, mas o que eu vou falar para vocês é que Esse mod além de ser extremamente perturbador Ele tem uma fase secreta Totalmente escondida no jogo E será que a gente vai conseguir liberar ela? Fica até o final que eu garanto que vai valer a pena Vamos lá pessoal, 3, 2, 1 Eu vou tentar não falar muito né, o que já é difícil Eu vou jogar mais uma vez no teclado e não nas setinhas Porque eu descobri que eu jogo bem melhor assim Ó, tá uma cutscene ali O cara começa a falar Ah, na verdade é o namorado que fala isso para ele Ele faz uns pontinhos ali Esquimaraba Ah, ah, oi? Seja bem-vindo a minha mente Eu acho Bip Então, você poderia por favor sair? Talvez E aí começa a primeira música Vou até aumentar o volume aqui E ó, vou ficar chill Prometo para vocês Vocês reclamam que eu fico falando Mike, o homem da cobra Mas eu vou ficar quieto Que isso, parece uma sanfona mano Como é que eu vou levar um cara desse a sério? Como que eu errei em um jogo? Eu não errei nota nenhuma Por enquanto tá tranquilo Mas a primeira música sempre engana, né? Vocês estão ligados Tchau 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 Beleza Primeira música foi até que tranquila Eu acho que as coisas estranhas começam a acontecer A partir de agora Olha isso Vai a máscara ali do contente, mano E aí, bruxo? Beleza G2A Você quer ter a nossa diversão Então vá fundo Você vai deixar esses Simpletons conversar por você? Ah, é isso? Eu só quero ficar sozinho Eu me cansei de você Ah, tá rolando um diálogo entre ele e ele mesmo Vocês viram? Ele com máscara e ele sem máscara, mano Eu, hein Caramba, um canivete na mão dele ali? E a namorada ali atrás Toda felizona, né? Tá alegre, não sei porquê Porque as coisas vão começar a piorar Tá bom, errei duas notas até agora, tá tranquilo Segunda música terminou Ai, eu tô com medo Porque provavelmente é a terceira e última Olha só O cenário já ficou escuro no fundo Eles ainda estão aqui Então, por favor Faça alguma coisa Faça Alguma Coisa Eu estou trabalhando nisso Seja paciente Eles vão embora logo Você vai poder ficar novamente sentado em silêncio Eu prometo Vocês conseguem ver que o toquinho da música Ela é meio macabra, né? Na última música Ela tá tocando um pianinho de fundo Que já me deu aquele calafrio gostoso na espinha Tá ligado? Eu tô com medo Aqui é o contrário das músicas convencionais. É a gente que começa e ele que imita depois, né? Vocês viram isso? Eu ia perguntar se a gente tá jogando no hard, mas sim. Acabei de olhar ali do lado. É porque tá meio fácil até, né? Eu ia perguntar se a gente tá jogando. Bom, terminamos a terceira semana e por enquanto as coisas estão ficando mais e mais bizarras, mas não chegaram no ápice ainda. Provavelmente a gente vai ter mais uma música, hein? Quatro músicas exclusivas pra vocês aqui. Ó, você ainda fica por aí. Eu acho que eu não sou muito bom no meu trabalho, né? Bem, ok. A hora de brincar acabou. Será que vai começar agora, ó? O It versão 2.0? Um monte de nota na minha cara? Espero que não. Eu tô achando que sim. Suave. E o pior é que a musiquinha é muito gostosa. Uh, seis erros só, hein? Tô melhorando até. Engraçado, geralmente é o contrário, né? Geralmente eu vou mal nas semanas adiantes e na primeira eu vou bem. Na música, na verdade. A música é comprida, hein? Tá lá. Quarta música, meu Deus. Acabou? Que isso? Que isso? Quê? Mano, eu estou completamente arrepiado. Vocês viram isso? Que barulho bizarro foi esse? Mano, o jogo travou, velho. Simplesmente o jogo travou. Vou ter que abrir de novo. Então, aqui são quatro músicas. Tá vendo, ó? Foram as músicas que a gente jogou, as quatro. Ó, tanto que a gente colocar no hard aqui, ó. Ele documentou. Mas tem mais uma música. Eu tenho certeza absoluta que tem mais uma música. Além da música secreta. Tá, vamos fazer o seguinte. Não vamos perder tempo. Eu não vou conseguir arrumar isso aqui. Não sei se foi a minha versão que veio toda cagada com algum problema. De verdade, não sei o que está acontecendo. Deu erro. A gente vai assistir. Não gosto de fazer isso. Eu gosto de jogar, né? Eu gosto de fazer o... Mas a gente vai assistir essa próxima música. É música secreta. Eu vou fazer de tudo para desbloquear. Essa eu quero jogar. Essa eu quero botar a mão. Combinado? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui o jogo crashou. E mostrar para vocês uma coisa que está aqui nas minhas mãos. Que, olha, eu acho que vocês vão gostar. As pelunas mais incríveis e delicinhas para você apertar e decorar a sua casa. Você só encontra, sabe onde? Na Xalabá Store. Além disso, várias estampas totalmente exclusivas. E os produtos oficiais do canal. Você também só encontra por lá. A mala de altíssima qualidade. As estampas gigantescas. E chega tudo passado. E com um cheirinho especial. Vem perfumado para você já sair usando. Então não perdem tempo. Passe mais rápido que o Sonic no primeiro link da descrição. Ou no comentário fixado. E conheça agora mesmo os produtos da Xalabá Store. Enfim, hora de voltar aqui para o nosso mole todo macabro. Bom, meus amigos. Voltei para vocês exatamente na parte onde eu estava. E vamos ver o que acontece aqui. Que eu fiquei extremamente curioso. Ó, se liga. Eu acho que foi a cutscene que deu algum bizil, pessoal. Que isso? O namorado deu-lhe uma muqueta na cara do maluco. Aí ele falou, saia. Você cavou a sua cova, seu otário. Ah, mano. A música mais legal é mais difícil. Eu não vou poder jogar. É isso mesmo? Ah, que porcaria, velho. Caramba, eu vou ficar chupando o dedo mesmo nessa música. Cara, o final fica totalmente bizarro, né? Vira ali um homúnculo, né? Que é aquele bagulho que as pessoas tentam fazer o ovo nascer fora da casca, não é? Um negócio assim. Não sou biólogo, né? Sou a pior pessoa para falar disso. Que isso, mano? Ele está passando mal ali. Está azul, está vomitando, está roxo. E não é tão difícil assim a última fase. Eu achei que era pior. É, está vendo? É muita tecla que você tem que apertar por muito tempo. Está de boa até. Só se no final começar a ficar difícil, mas... Acho que não. Assustei agora. Nice. É isso, pessoal. Essa foi a última música normal. Mas calma que a gente vai voltar lá e eu vou fazer a bendita da música secreta. Vou jogar para vocês. Vocês não vão ver que a música secreta é a mais legal de todas. Disparado. Por isso que eu quero tanto jogar. Pessoal, se liga. Eu vou dar um contexto para vocês. Para a gente liberar a fase, a gente tem que digitar uma palavra. É uma frase, na verdade, dentro do menu. E essa frase é totalmente secreta. Eu não posso falar para vocês. Eu tive acesso a essa frase. Eles trocaram a frase na última atualização, mas eu já tenho ela. Pessoal, se liga só. Ah, garoto. Desbloqueando ou desbloqueando essa bagaça? Por favor, abra a fase. Aí, garoto. Olhem essas teclas do meu lado. Toda estranha. E o Tortuguita ali, mano, macabro. O Tortuguita da Deep Web. Você errei tudo. Difícil para pegar, mano. O negócio se movimentando. Ainda estou com o ranking A, ainda não sei como. E você não sabe a hora certa de apertar o botão, porque está tudo torto, todo troncho. Tá bom. Nossa acuracidade ali. É 90%. Foi? Foi, consegui. Garoto. Nice demais. Muito obrigado por jogar esse mod. É a primeira vez que eu jogo um mod que me dá uma mensagem no final, hein. Confira as options menu para mais surpresas. Aperte entra no espaço para continuar. Será que desbloqueou alguma coisa? Caramba, olha só que legal. A gente tem um sistema de replay aqui no jogo, né. A gente consegue assistir a nossa própria jogatina. Cara, isso é muito legal. Tem esse BF mode, oponente mode. Mas enfim, não venha ao caso, pessoal. É importante que a gente conseguiu derrotar mais ou menos, né. O Brightside na última ali. Na última música o jogo crashou e não estava funcionando. Mas espero que vocês tenham se divertido com esse mod simplesmente estranho, né. No mínimo, bizarro, perturbador ali. Todo macabro. O cara com a máscara ali dentro da própria cabeça. Todo depressivo. Enfim, bastante coisa aí que a gente conseguiu jogar junto. Enquanto a tela está borrada, vou deixar para vocês outros dois videozinhos incríveis de Friday Night Funk. Para vocês continuarem aqui no canal, acompanhando tudo de pertinho. Aqui do lado, playlist completa para vocês de Friday Night. Lembrando que temos não só esse tipo de conteúdo, mas vários outros de mod, hack room, fangame, bootleg e tudo mais. Aqui em cima, ping-pong chamada. Para os vacilões, se inscreva no canal. Bora pegar um milhão, se Deus quiser se me ajudarem bastante. Não esqueça de se hidratar. Nos vemos no próximo video. Se cuidem, xalabaias. E tchau!